Você tem dúvida sobre água? O professor Alvaro responde! Professor Alvaro, por que tem gelo Paulo Norte e Paulo Sul? Imagine uma pessoa bem barreguda chegando perto de um forno quente. Se a barriga encostar, queima a barriga, mas não o rosto e nem os pés. Com a terra, é parecido. Se o sol fosse o forno, a barriga seria o Equador, a cabeça e os pés seriam os polos. Mas como os polos estão mais longe, ficam mais frios. Aliás, os polos ficam congelados. Olho na água. Por que o mundo precisa de água? E aí E aí Amém.